Salve, salve, galera! Quem fala com vocês aqui é mais uma ofensão manual. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos aí no nosso humilde canal. Galera, no nosso primeiro episódio, chegamos aí em Resident Evil 7, Wild Hazard, até uma casa muito sinistra mesmo, muito cabulosa, tá? Uma casa ali, parecendo onde é um antigo hotel, uma casa de hóspedes, eu não sei o que é aquilo. Eu só sei que o trem é pavoroso demais, ok? Então a gente toma o controle aí do protagonista Ethan, né? Que sai em busca de sua amada esposa Mia, tá? E ao decorrer de toda uma trilha ali numa espécie de uma floresta, aquele trem todo esquisito que eu não entravava nem se me pagasse, A gente encontra uma bolsa, uma suposta bolsa de Mia caída em meio a muitas coisas, muitos pertences, Dejetos ali, parecendo que estavam queimados, e dentro dessa bolsa a gente encontra a habilitação de Mia. Então logo já, Ethan começa a pensar que já tem ali uma pista do paradeiro de sua amada, ok, galera? E a pior parte é a que vem agora, é a que a gente tem que entrar dentro dessa casa bom assombrada, essa casa esquisita pra caramba, pessoal. E Dona Sabrina Alfa me incentivando a continuar a play, e a gente adentra pra dentro dessa mansão, Deste casarão, em busca de respostas, em busca de pistas pra saber o paradeiro de Mia, Que se encontra até então, supostamente aí, desaparecido, supõe, né? E neste casarão, galera, a gente encontra fotografias, encontra algumas gavetas trancadas, Armário trancado com corrente, e barulhos pra todo lado, gato miando, Parecendo até coisa ruim, parecendo assombração, A gente vê uma cozinha toda detonada, toda... Nossa, dá até nojo, galera, um trem muito ruim de se ver mesmo. Ainda mais com o óculos de realidade, aumentar a realidade virtual, o PlayStation VR, né? Então, galera, a gente encontra algumas fotografias, E sobre a mesa dessa cozinha também, a gente consegue encontrar um jornal, né? O jornal The True Way Daily, aonde conta aliás, notícias dos dias, né? E neste jornal, inclusive, menciona, né? Sobre muitas pessoas sendo desaparecidas, né? Pessoas que estão desaparecendo, assim, misteriosamente, tá? Então o próprio jornal já deixa aí uma informação de que algo está errado. Algumas pessoas andam desaparecendo por esta região. E no rolê que a gente faz nessa mansão com muito medo, A gente encontra uma fita VHS, E a gente encontra uma sala de TV também muito medonha, muito escura, Um trem pavoroso mesmo, galera. E a gente consegue utilizar essa fita VHS, neste vídeo cassete, E reproduzindo essa fita, a gente toma controle do protagonista Que está ali dentro daquela gravação, de um dos três protagonistas, né? E tomando controle daqueles protagonistas ali, A gente começa a entender que aquilo ali se passa antes da nossa chegada nessa mansão, tá? E no rolê que a gente faz dentro dessa gravação, Que a gente toma controle de um dos três protagonistas dessa gravação, A gente percebe que um dos camaradas some. Só que no perceber que ele some também, Um dos outros camaradas descobre uma passagem secreta dentro da lareira ali, Ele puxa uma alça, né? De corrente, E abre uma portinha bem na parede ali daquela sala, E a gente consegue descobrir uma passagem subterrânea, Ao qual a gente teve que ser o primeiro a descer, E a gente encontra o camaradinha que supostamente tinha saído, Todo morrido, galera. Todo morrido. Galera, é um baita cagaço mesmo. Que jogo tenebroso, Ainda mais jogando através do Preciso Fiar. É a primeira vez que o One Office tá jogando Resident Evil 7, O Biohazard, Experimentando esta aventura, Esta adrenalina, Esse horror, Esse pavor, Esse cagaço, Diretamente no Preciso Fiar. Tá sendo algo muito insano, tá? O coração chega a bater, galera. Chega a bater. Então, agora, Vamos continuar aí a nossa aventura, A nossa exploração a essa mansão, O maior assombrado, Os infernos, E vamos ver se a gente consegue achar a esposa de Ethan, Achar o paradeiro de Mia. Ok, galera? Então, convido vocês pra estar conosco pra mais esse episódio de Resident Evil 7, O Biohazard, Diretamente aí do nosso querido PS4 Fettzinho, Com a utilização aí do Playstation VR, Ou seja, Em modo realidade aumentada, Realidade virtual aumentada, Diretamente pra vocês aí, Compartilhando com muito carinho, Com muita humildade, Pra todos aqui no nosso vídeo de canal. Galera, Sejam sempre todos muito bem-vindos, Muito bem-vindos, Espero que vocês possam curtir mais esse episódio, Em busca do paradeiro de Mia, E rachei o tag no estilo alfa, Então, Bora lá pra play, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Então é Petscrap tem um negócio aqui, mano? Esse banco é mais baixo, né? Isso aqui, ó. Tá tudo bem aqui? Tá com a cara na parede, mano. Tá desregulado, não tá? Tá? Tá desregulado, não tá? Tá passando a cara na parede aqui, ó. Viu? É porque você tinha que ter abaixada. Eu tô abaixada. É isso que eu tô falando, parece que você regulou a câmera. Vai. Olha lá, perdeu a proporção. Vai. Eu tô abaixada, ó. Viu? Vai. Vai. Uhum. Será que o que é? Que deu? Me calibrar? Não sei. Hã? Não sei. Ah, eu tô atravessando a parede, mano. Não, filho. Hã? Fantasma. Ah, faz isso aí. Algo que aconteceu. Tudo ali. Ah! 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 Acho que é a maionete, que coisa é esse negócio da legenda, não é? Acho que se ela ficou muito lá embaixo, a legenda fica lá embaixo. Não é nem possível ler. Aham. Nossa, para ela pisar nessa água aqui. Nossa. Tá vendo? Ele tá tão trem na cara da gente, ele tá atravessando por dentro da parede. Será que você falha no jogo? Vai, câmera aqui. Que bagunçoso. Hã? Oi? Mó? Mó. Você não tá me ouvindo, não? Tô, pula. Hã? Tô. Tem tempo que abaixa seu pula, pula? Baixa pra abrir essa, sim. Não dá, né? Tchau. 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 o que é que eu faço e aí o 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